Queridos irmãos, ontem eu falei sobre o dever de amar a Deus. Eu falei do nosso amor por Deus e que o maior mandamento é amar a Deus. A Bíblia é uma carta de amor, uma história de amor, toda fundamentada em amor. E hoje eu quero falar do amor que é infinitamente maior que o nosso amor. O amor de Deus por nós. O nosso amor por Deus é limitado. É um amor cheio de falhas, mas o amor de Deus por nós, não. E falar do amor de Deus, ouvir sobre o amor de Deus, nos constrange com absoluta certeza. Primeiro, você precisa aprender que o amor de Deus é incondicional. Deus não nos ama, não nos faz o bem, não nos salvou, nem nos escolheu com base em nossos méritos. Na bondade inerente em nós, em obras, em atos que ele viu. Até porque tudo que Deus viu em nós foram pecados, falhas, limitação, desobediência, rebelião. O amor de Deus é incondicional. É apesar dos nossos deméritos. E isso é muito confortante, saber que esse amor é incondicional, é um amor gracioso, um amor que beneficia, favorece de forma imerecida. Nós temos problemas com isso por causa da nossa herança religiosa de mais de 40, 50, 60 anos, que é uma herança legalista, que mostra um amor condicionado às obras e à nossa performance, uma salvação condicionada às nossas obras e performance, que deixa os crentes deprimidos, porque eles olham para Deus e entendem que devem ser aceitos por Deus por fazerem alguma coisa. De modo que a semana que fazem, que obedecem, que conseguem ler a Bíblia, orar, evitar alguns pecados, eles ficam bem, porque se sentem aprovados por Deus. E a outra semana que erram, pecam, não conseguem andar bem com as suas obrigações devacionais, ficam maus, porque decepcionaram a Deus. Então veja só, é uma relação baseada em méritos. É um cristianismo que vive de performance. Se a performance espiritual está boa, ele fica bem. Se ela não está boa, ele fica mal. E não é assim com Deus. Não deve de ser assim. Se o amor de Deus por nós é tão imenso, tão profundo, e ele é incondicional, quando a semana que eu estou bem, que eu fiz coisas boas, que eu acertei, Deus não me amou mais essa semana. E a semana que eu errei, falhei, pequei, Deus não me amou menos. O amor de Deus continua o mesmo por mim. A relação dele continua a mesma comigo. Ele não vai me deixar e nem vai me desamparar. Eu posso ilustrar isso na figura de um pai com o seu filho. Se o seu filho obedece durante aquela semana, tira notas boas no colégio, o pai fica muito feliz e ama ele. Ok? E ele continua sendo o seu filho. Agora, se um filho falha na semana seguinte, se um filho desobedece, tira notas ruins, estraga alguma coisa dentro de casa que o pai disse para não pôr as mãos. Por causa do erro dos filhos. Aquele erro do filho. Aquela falha. Aquele ato de rebelião. Fará com que o filho deixe de ser filho? O pai deixará de ser pai só porque o filho errou? Não. Absolutamente. O que vai acontecer? O pai vai se entristecer se o filho errar? Vai. O pai vai se alegrar se ele acertar? Vai. O pai vai abençoar, beneficiar quando ele obedece? Vai. O pai vai punir, disciplinar quando ele desobedecer? Vai. Agora, deixar de ser pai? Jamais. deixar de ser filho? Jamais. A mesma coisa acontece conosco com relação a Deus. Ele vai, claro, se alegrar quando andarmos nos seus caminhos. Ele vai ser honrado, louvado, glorificado. Quando nós errarmos, ele vai se entristecer, vai nos disciplinar, mas ele jamais deixará de ser o nosso pai. e nós jamais deixaremos de ser seus filhos. O pai, quando o filho erra, deixa de amar o filho? Não. O amor do pai diminui pelo filho quando ele erra? Não. O amor do pai pelo filho quando ele comete atos negativos, diminui? Não. Assim também, o amor de Deus, ele não diminui quando nós falhamos. Ele não acaba quando erramos. Ele não muda quando não atingimos as expectativas que às vezes nem ele põe. Nós mesmos colocamos. Não tem muita paz alguém que vê Deus dessa forma? Quem aguenta viver nessa pressão performática? Tem que atender demandas e atingir padrões que nem Deus estabeleceu? Não, meus irmãos. Não é dessa forma. Ah, sendo assim, então, eu não preciso fazer nada, pastor? Você não está me dando, então, um aval para eu pecar? Afinal de contas, não vai mudar o amor de Deus? Não vai mudar a paternidade? Para eu viver uma vida relaxada? Já que eu não deixarei de ser filho? Não. Não é um aval. Sabe por quê? E por que que você vai fazer? Tendo em mente de um Deus tão amoroso desse jeito, tão bondoso, que te ama com base na sua graça e não nos seus méritos. Quando você vê esse amor expressado a você dessa forma, você vai querer honrá-lo, obedecê-lo, mas por gratidão e não por uma barganha e não para que isso acrescente algo. Não. É apenas gratidão. É apenas querer honrá-lo, deixá-lo feliz por todo o bem que ele te faz. É assim. Deus nos ama. 1 João 4 diz Deus é amor. João 3, 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos capítulo 5 diz que Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deuteronômio capítulo 7 diz não vos escolhi porque era entre os melhores dos povos, mas porque vos amei. Jeremias 33 diz com eterno amor te amei e com laços de amor te atraí. Deus nos ama Deus te ama muito mais do que você pode imaginar e do que você pode mensurar e ele te ama incondicionalmente. Descanse nesse amor. Deus te abençoe.